Eu acho que deu para vocês entenderem, para ajudar vocês a chegarem aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui quando chegar, vocês têm que ter humildade, têm que ter paciência, porque as coisas não vão acontecer do dia para a noite, você tem que ter perseverança e um dia você vai chegar aqui e não se compare a sua vida com quem já está aqui há 5, 6, 10 anos, porque todo mundo começou de baixo. E tem isso também só, Geraldo, é igual no Brasil, tem pessoas que têm uma facilidade para uma coisa e tem outras que não têm, então é diferente, vai ter cara que vai chegar aqui em um ano e meio e já vai estar empreendendo, vai ter cara que está aqui 10 anos para ter coragem de abrir o seu próprio negócio e está tudo bem. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Meu nome é Rony Zeri e eu estou aqui para mais um vídeo para vocês e hoje eu estou com essas figuras ilustres aqui do meu canal, né gente? Como sempre aí, pessoas maravilhosas para trazer um conteúdo que você quer saber. Um conteúdo que há muito tempo atrás, galera, eu quero começar falando esse vídeo aqui logo do começo mesmo, que há uns 4 anos atrás mais ou menos você criou o seu canal aqui. Quando eu cheguei, foi do comecinho de 2017. No começo de 2017 ele gravou um vídeo num lugar muito top com drone falando sobre... O que você falou lá? Que não tem emprego, que existe trabalho. Então hoje aqui nesse vídeo nós vamos falar 5 profissões, né? que mais contrata brasileiros aqui nos Estados Unidos e eu estou aqui com o Geraldo Afonso. Salve galera! do canal Viver na América e o Guido Arte do canal Garage 350 USA. Exatamente. Então, se apresenta aí para eles aí, pessoal. Bom dia! Graças a honras para o mais novo, né? Eu sou o mais velho, pô! É verdade! Fala galera, é um prazer estar aqui no canal do Rony Zeri, né? Ficou o Rony Zeri aqui. Nós estamos aqui todo dia trazendo conteúdo para vocês, trazendo informações, dicas. E três caras aqui, experientes de América, nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento que a gente viveu e a gente quer passar para vocês, para abrir a mente de vocês, para vocês entenderem que realmente as coisas aqui nos Estados Unidos, elas têm as possibilidades de você conseguir chegar, se dar bem, você ser uma pessoa bem sucedida, você empreender. Mas também tem o outro lado da moeda, das dificuldades que como em todo lugar do mundo tem, nós estamos aqui para falar para vocês. Vou passar a bola para o Gui aqui, falar um pouquinho? É, como vocês chamam de velho, né, cara? Eu sou o cara que tem mais hora rodada aqui do que urubu de voo, né? Você tem chão, viu? Eu já tenho quase 400 mil milhas de chão dos Estados Unidos aí. Nossa, nossa, nossa. Quase 400 mil milhas, cara. Se for somar, que eu já trabalhei no Uber aqui, porque eu já botei de milha no truck e já está dando 400 mil milhas. Caraca, mano. É chão, né? Vamos converter aí, vamos converter. Você foi o cara que mais bateu aqui, então, o carro aqui, quantas vezes? Um, cara. Mas tem uns caras que tem um ano de América e já bateu. É, você não bateu o carro aí. É ruim de roda mesmo. Nunca, cara. Eu nunca bati, cara. Bateram em mim uma vez no meu trailer, mas eu nunca bati em ninguém. Eu também nunca bati, inclusive naquele vídeo que nós fizemos lá aqui em Framer, né? Nós estamos aqui ainda. Nós estamos em Framer, né, gente? Um brasileiro logo aqui. É, tive um acidente ali, né? Tive um acidente de dois brasileiros lá no centro, aqui no centro de Framer. Mas isso, antes de começar todo esse conteúdo, pessoal, o que você precisa fazer? Antes de tudo, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Vou falar uma coisa aqui de primeira mão. Estou querendo postar dois vídeos por dia em dezembro, pessoal. O que é isso? Não sei se eu vou conseguir trazer tanto conteúdo assim. Se a gente quiser, se na próxima você pagar o café, a gente já pode ter mais um. É, hoje quem pagou foi o Gui, viu? Isso aí, pessoal. O Gui pagou o café hoje, inclusive, também vou deixar na descrição aqui o arroba dele do Instagram e do YouTube, né, que é o mesmo nome, né, Garage 350 USA. E o significado, você que já assistiu os vídeos anteriores já sabe por que que é esse nome, né? E vou deixar também na descrição os arrobas do Geraldo, que é Geraldo Afonso Underline USA e o canal dele no YouTube, que é Viver na América. Muito fácil de achar e vai estar tudo aqui na descrição também. Mas, sem mais delongas, vamos para a primeira profissão, que se vocês falam, na convicção de vocês, qual é a primeira profissão, pode ser um de vocês dois falar e a gente vai entrar no assunto. Bom, eu vou dar a minha opinião aqui no meu ponto de vista. Uma das profissões que mais se contrata aqui nos Estados Unidos, vamos falar assim, no que a gente vê, né, é a profissão de faxineira, de house clean, que tem muito campo aqui. Os Estados Unidos tem casa demais. Detalhe, quando fala faxineira, não é só com a mulher, né? Não, não é só com a mulher. É, tem muitas pessoas que perguntam, será que homem pode trabalhar na limpeza? Eu já vi homens trabalhando na limpeza, né? Tem a limpeza de casa, que é o normal, tem empresa comercial de indústria, de empresas. Então, é um dos ramos, cara, que eu vejo. Na verdade, as mulheres, praticamente, a maioria, não tem como falar. Eu acho que 90%, 80%, mais ou menos, são as mulheres que trabalham na limpeza. E aqui é diferente do Brasil um pouco, né? No Brasil, se a mulher limpar 10 casas num dia... Nossa, se ela limpar uma já, ela já fez muita coisa, mas se ela limpar 10... Porque a faxina é diferente um pouco no Brasil, né, do que aqui. Lá é muito mais pesada. Aqui, olha, é meio a seco, né? Mas é aspirador de pó, é tirar poeira, é recolher lixo, o banheiro lava normal mesmo. Mas eu acho que uma das profissões, assim, que tá em alta, que a gente vê que tem muito campo pra isso, que geralmente quem chega já vai pra essa área, é a área da limpeza. Qual que é a próxima, que você acha? Cara, continuando aí, que falou da limpeza, a segunda vai ser na construção civil como ajudante geral, né? Isso. Então, vamos falar aí a mais comum mesmo, né, que mais tem aqui na nossa região, é pintura, né, Geraldo? Pintura, pintura, mas a gente vai falar com o nome dessa profissão aqui, chama HELP, né? Que seria ajudante. Vamos jogar pro português aí, seria servente, né? Só que aqui não é como um servente, por exemplo, um pedreiro, tem o servente que só serve a massa pra ele, faz a limpeza. Aqui o ajudante trabalha junto com o profissional, mas ele não tem aquela especialidade ainda fina que o profissional tem. Então, por exemplo, o cara trabalha com carpintaria, né? Trabalha na parte de madeira, ele vai trabalhar com a parte de madeira, o ajudante vai alcançar a madeira, vai cortar, vai trazer pra perto. Você trabalha com, vai lá, a pintura, né? A pintura e carpintaria, na verdade é construção. Vamos colocar a construção em geral, que engloba pintura, carpintaria. Demolição. Colocar piso, demolição, tem... colocar drywall nas paredes. Cara, eu já fiz tudo isso. Já fez tudo. Rufo, né? O rufo eu acho que é o mais duro aqui, é o rufo, né? É, o rufo é o pesado. O rufo é... que é o telhado, pessoal. O telhado é... É mais um verão, né, cara? Até o meu amigo Gui Carpelli, brasileiro aí, ó, se ele estiver assistindo. Vou mandar o link pra ele ver depois. O Gui tá aqui há pouco tempo, cara. Eu conheci um amigo, inclusive, eu fui lá na casa do Oliver. Ele tá há dois anos, eu acho que ele tem uma empresa já, vários funcionários, ele faz telhado. Ele faz telhado. A única diferença que tem entre essas profissões aí que vocês falaram, que são várias, né, que a gente englobou em uma só, né, a diferença é os pagamentos, né? O pintor, que é aquele que você falou no começo, né, ele vai receber mais ou menos aí de 14 a 20 dólares a hora um iniciante, né? O carpinteiro já começa já a partir de 17, mais ou menos, na demolição. Por que eu sei disso? Porque eu fiz entrevista com outras pessoas e eu tenho... É, e eu trabalhei também, né? Eu trabalhei disso. Do que trabalhar madeira pra dentro de uma obra, do que carregar um baldinho de água. Então, e tem cara que trabalha na demolição, na União, né, que tem que ter documento pra poder entrar lá. Esses caras ganham até 40 dólares a hora, véi. Entendeu? E trabalha poucas horas. É 8 dólares, tipo assim, 8 horas por dia, segunda a sexta. É, a gente fala de construção, eu acho que vamos pular pra profissão em si no geral, porque a gente fala em construção é tudo, né, gente? Tudo, tem várias coisas. Desde o asfalto, que eu já trabalhei com asfalto, eu já fiz isso aqui. Aqui ou lá no Brasil? Aqui? Não, no Brasil eu só levantei a caneta. Falar nisso, já que estamos falando de profissão, qual que é a sua profissão no Brasil? Fala aí pra galera. Cara, eu no Brasil, antes de vir pra cá, eu estudei arquitetura, só que eu não exercia, né? Eu não cheguei a exercer. Chegou no final da faculdade, eu já pulei pra parte de corretor de imóveis e eu construía casas pra vender, cara. Que da hora, cara. Eu construía casa, minha casa e minha vida pra vender. Show de bola. E você também era corretor? Corretor, é. Eu ainda tenho meus negócios lá, ainda ficou, graças a Deus, mas assim, quando deu aquela crise do Brasil, que acabou o financiamento e tal, lá em 2017, cara, que parou antes na minha cidade, aí a coisa ficou preta pra quem fazia isso lá. Legal, e você, Jean, o que você fazia no Brasil? Uma das minhas vontades era trabalhar com construção, né? Tipo assim, construir pra vender, né? Eu cheguei com isso. Mas não era isso que você fazia, né? Eu era advogado, né, cara? Eu consegui fazer a faculdade, muito esforço, determinação. Eu sou um cara que, quando eu faço algo, eu faço o meu melhor. Eu dou o meu melhor, eu vou pra cima mesmo, com vontade de vencer e conquistar. Eu consegui formar, abrir meu escritório, tá advogando por três anos e decidi jogar tudo pro ar e recomeçar aqui nos Estados Unidos. Aí chegou aqui, você fez o quê? Pra começar. Ah, a gente vai pra pintura, né, cara? Qualquer coisa que aparecesse, a gente vai fazendo, né, não? Aí muita gente pergunta, o meu diploma vale aí? Vale, vale pra deixar no quadro, pra deixar em casa. Mas sabe que... São muito poucas, né? Muito poucas, que tem que ter muito dinheiro também, tem que investir. Mas assim, eu já tive a experiência também em pintura, em construção, em landscape, em várias áreas, em vendas de carro também. Aí que você tocou agora no ponto, que eu fui vendedor no Brasil durante nove anos, e nós trabalhamos juntos e foi lá que a gente se conheceu. Foi. Uma coisa bem bacana, o cara era advogado e a gente se conheceu vendendo carro aqui nos Estados Unidos, né? Como a vida é engraçada, né, mano? Na verdade, as profissões mais promissoras do mundo, né, a única que nunca vai deixar ninguém na mão é vendedor. Vendedor. Se você é vendedor de qualquer... O melhor corretor de imóveis que eu conheci na minha região, ele era vendedor de caneta. O cara que transformou ele no corretor... Silvio Santos começou vendendo caneta, né? O cara falou, olha, se você é capaz de vender uma caneta para vender uma casa, a habilidade é a mesma. Só vai mudar o tamanho da tua comissão. E o cara vendia caneta de brindes, assim, e o cara se transformou. Então, tanto a tua profissão como a tua, como a minha, nós éramos vendedores, né? Tem uma área boa também, Rony, que a gente pode falar, como a terceira profissão, que eu creio que é na área do restaurante. Eu trabalhei em restaurante. Muitas coisas também. Cozinheiro, garçom, dishwash, lavador de prato. Chefe de cozinha, né? O preparador, chefe de cozinha, até a própria limpeza de restaurante também. Tem muitos restaurantes que contratam aí, principalmente, né, os recém-chegados. E paga aí de 15 dólares a 23, 25 dólares a hora. Eram 5, né? Já foram 3, né? Foram 3. Vamos trocar agora de posição, vai lá. Vamos lá. Qual que você acha, Rony? Continuando no restaurante, né? Você falou da... Porra, vocês dois estão sendo pagos pela Nike? A gente teve, fechou um patrocínio bom lá. O restaurante, pessoal, quando eu cheguei aqui eu tive muita sorte, Geraldo. Eu fiz uma entrevista no restaurante americano e já entrei como cozinheiro. Inclusive, eu falo isso no meu canal aí, nos vídeos anteriores aí. Depois vocês dão uma olhada aí, que tem muito conteúdo pra trás aí. Mas qual que vai ser a próxima profissão agora que nós vamos falar, hein, cara? Então, já falamos na área da construção da pintura, né? Da área da limpeza, a área do restaurante. E eu creio que... Qual que é? É porque na obra, a gente já englobou obra no geral. Mas são várias profissões lá que tem. Na verdade, a pessoa tem que saber fazer tudo, né? Porque todo dia tem alguma coisa diferente pra fazer. Mas uma profissão também que é muito importante aqui é o lavador de carros, né? Que é o... Landscape. Landscape também, né? E a terceira vai ser o Landscape, que aí também é muito importante, né? Que a gente vai deixar pra você falar que você vai voltar pra cá no lugar do geral. No lugar do geral. Então, vamos pro cá fazer o rodízio aqui. Mas vamos falar, então, da limpeza de carro. De Théo, né? De Théo, Car Wash. De Théo, né? De Théo, né? Inclusive, o cara que fez um vídeo comigo agora há pouco tempo também, o Carlão, que mora lá em Connery, que ele tem dois Car Wash e ele é um Car de Théo. Ele é um cara que faz isso. Entendeu? Tem um carro, gente. Ele lavou uma Ferrari lá esses dias agora. Tem carro que ele ganha 300, 400 dólares pra limpar um carro. Tá certo que é de 15 em 15 dias ou de um mês, cada mês, né? Porque esses carros geralmente ficam na garagem, né? E ele ganha essa faixa aí de preço, mas não é uma pessoa que vai chegar hoje e já vai ganhar isso, gente. É um cara que já tem experiência, ele tem um Car Wash, né? Ele tem muito contato. Entendeu? E agora vamos ficar pro último. Chega aí, Gui. Mas não menos importante, que é o Lanche Ciente que você vai falar. Você que deu a ideia? Não, mas são as profissões mais comuns, né? É, principalmente aqui na região norte, né? A gente tá falando, pra quem tá chegando no canal do Rony agora, talvez, nesse vídeo, a gente tá falando da região norte dos Estados Unidos e o sul é totalmente diferente do que essa condição climática. O landscape, o que que é? A jardinagem seria no Brasil. Só que aqui na região norte existe uma característica muito predominante do que as quatro estações do ano são bem distintas. Então, na época que a gente tá agora, mostra um pouco as flores. A gente tá num lugar feio aqui, mas... Sim. O outono, né? Aí pra você ver, já caiu as flores praticamente. A gente tá gravando aqui no estacionamento atrás do restaurante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no outono caem as folhas, quem limpa nas casas da rua é o landscape. No verão, a grama cresce muito, quem corta é o landscape. Isso. Na primavera também, pra deixar, voltar, deixar tudo bonito depois que passa o inverno, é o landscape. E o que que o pessoal do landscape faz no inverno? Rapa a neve. Rapa a neve. O ano inteiro, na verdade, né? O ano inteiro é uma profissão muito pesada. Você falou que landscape é jardineiro, né? É, seria um tipo de jardineiro, né? Pro pessoal que não entende, às vezes. É que aqui nos Estados Unidos, é a sessão da tarde da Globo, aí, né? A gente anda nas ruas como se estivesse no filme, né? Tem muito verde nas casas. Então, isso tudo alguém tem que cortar. Então, existem empresas de landscape, tem muitos brasileiros, principalmente aqui em Framheim, que tem esse tipo de empresa. Aí, gente, nós estamos na cidade de Framheim, ó que pôr do sol mais bonito que tá ali. Uma das cidades mais brasileiras dos Estados Unidos, essa de Framheim aqui. Foi de bola, e aqui, ó, detalhezinho. Quem viu esse detalhezinho aqui, que ele cobriu a parte? Comenta aí no vídeo aí, quem viu. Quem assistiu esse vídeo até o final? Amanhã, depois, tem o policial aí mandando multa pra nós aqui. Rony Zero, e aí, o que que você acha? Dá as configurações finais aí. Eu queria falar mais uma coisa, mais uma coisa. Mais um bônus, um bônus. É, um bônus agora. Olha, isso aí eu fiz até, eu fiz uma analogia esse dia lá no meu Instagram sobre todas essas profissões, todas elas. Ah, o que que é mais fácil? O que que é melhor? O que que é isso? O que que é aquilo? Principalmente o fácil, né? Se a gente for dividir todas essas profissões que a gente falou, e também quem tem uma empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa em outro segmento. A gente vai dividir em dois pilares, que são as profissões de baixa barreira de entrada e de alta barreira de entrada. O que que seria isso? A profissão de baixa barreira de entrada é aquela que é fácil de você chegar e começar. Tu vai começar como ajudante de pintura, como ajudante, tu não precisa falar inglês, tu não precisa ter nenhum tipo de ferramenta especial, tu vai começar. Por isso que tu vai ganhar menos. Tu vai começar como ajudante de faxineira, mesma coisa. Tu não precisa falar inglês, tu não precisa ter um carro, não precisa ser dona das casas, do esquédio, tu vai começar. Isso é a baixa barreira de entrada. Tu vai começar como carpinteiro, como o Rony estava falando antes ali, tu já precisa, para ser um carpinteiro profissional, você precisa ter o teu carro com os teus equipamentos, as tuas ferramentas e saber muito bem sobre aquilo da tua profissão. Então, já seria uma alta barreira de entrada. Vamos falar do meu trabalho, por exemplo. Eu trabalho com carro hauling, para quem não sabe o que é, é como se fosse cegonha de carro. Já para ser dono da empresa ou para dirigir para alguém, tu já tem que ter experiência ou tem que ter equipamento, já é uma barreira de entrada um pouco maior. O Rony falou do detail, para você ser dono de uma empresa de detail, por mais que seja uma empresa de detail móvel ou o que você faça na sua casa, você já vai precisar de um investimento também em equipamento e ferramenta. Então, é mais ou menos como no Brasil, o que é fácil, todo mundo que chega aqui consegue fazer e o que não é, que vai dar um pouco mais de trabalho. Essa é a diferença, se a profissão lá tem baixa barreira de entrada, vai pagar menos. É fácil chegar e fazer isso sem falar inglês? Tu vai conseguir. Agora, tu precisa, tu tem uma responsabilidade maior, tu vai chegar e atender um cliente sozinho, vai dar um orçamento, vai montar um, o estimate que a gente fala que é um orçamento de uma obra, vai executar aquela obra, vai ter que ter contato direto com, por exemplo, da obra, com o engenheiro, emitir licenças em prefeitura, enfim, tu vai ser bem mais remunerado por isso. Por quê? Porque é mais difícil, tem que falar inglês, tem que saber da profissão. Então, essas duas diferenças básicas, quando você for pensar em qualquer profissão aqui nos Estados Unidos, pensa nisso. Ah, mas eu quero chegar trabalhando com o que o Guilherme trabalha. Você fala inglês, frente? Você tem a empresa montada, todas as licenças? Você tem a carteira de motorista que precisa? Você tem isso, você tem aquilo? Então, o que a gente fala, tipo, eu estou numa situação totalmente diferente de quando eu cheguei há quase cinco anos atrás, o Rony também, o Geraldo também. Aqui nos Estados Unidos, qualquer profissão, qualquer emprego, ele é feito de passo a passo. A expressão que o americano usa é step by step. Não adianta querer furar e atravessar. Não adianta querer cortar caminho. Vai chegar aqui de baixo, como todo mundo, vai ter que botar a sandália da humildade. Eu tive que calçar essa sandália, me doeu muito por nunca ter trabalhado com nada pesado. Geraldo falou isso num vídeo nosso. E todo mundo aqui teve que calçar essa sandália e a gente aprende muito com isso. E é essa sandália da humildade que eu tive quando eu cheguei aqui que fez eu conseguir subir. E tem até hoje, né, velho? Por degrau, vai subindo, vai subindo, vai subindo. A gente nunca perde por ser humilde. Exatamente. Então, vai o seguinte, então. Você já finalizou ou tem mais alguma coisa? Não, vai lá. Vai o seguinte, então. Teve um cara que mandou uma mensagem aqui. Como é que eu faço para encontrar o Geraldo aí no Instagram? Então, fala aí só para a gente finalizar. E aí, rapaz! E aí, tio Brasil! E aí, gente, falando de trabalho, chegou dois trabalhadores aí. Eu acho que deu para vocês entenderem, para ajudar vocês a chegarem aqui nos Estados Unidos. E principalmente aqui, quando chegar, vocês têm que ter humildade, têm que ter paciência, porque as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Você tem que ter perseverança. E um dia você vai chegar aqui e não se compare a sua vida com quem já está aqui há 5, 6, 10 anos. Porque todo mundo começou de baixo. E tem isso também só, né, Geraldo? É igual no Brasil, né? Tem pessoas que têm uma facilidade para uma coisa e tem outras que não têm, né? Então, é diferente. Vai ter cara que vai chegar aqui em um ano e meio e já vai estar empreendendo. Vai ter cara que está aqui 10 anos para ter coragem de abrir o seu próprio negócio. E está tudo bem. Cada um no seu tempo. Cada um sabe o significado de sucesso para mim. É diferente do significado de sucesso para o Geraldo. É diferente do significado de sucesso para o Rony. Agora mesmo a gente estava tomando um café ali, eu estava compartilhando com eles o que é sucesso para mim. É poder ter tempo, poder ter liberdade para fazer o que eu gosto. E, às vezes, sucesso para outro. É poder ajudar a família que está no Brasil. E, enfim, cada um vai ter uma definição de sucesso. Top demais. Então, para achar você lá, Garage350 USA lá no Instagram. Aqui no YouTube também, Garage350 USA. O meu assunto é carro e o que eu faço, que é o trabalho de transporte de carro aqui nos Estados Unidos. E esses dois férios aí você já conhece demais, né? Fala tudo o que você precisa saber para mudar para cá, para viver para cá. Tá certo então. Valeu, gente. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se não é inscrito ainda, se inscreve antes de sair. Ativa o sininho e depois vai no perfil dos dois lá para vocês não perderem nada. Valeu, grande abraço. Caraca. Que frio. Bom ou não? Você fica em pé aqui. Não, vai caber todo mundo. Fica tranquilo. Tu quer mostrar a tua canela, né? Mas será que o microfone vai chegar bem na mágoa? Tá rolando aqui, pô. Tá rolando aqui. Você que manda aí.